Bom dia, Sr. Carteiro. Preparando-se para as férias, pelo visto. Sentiu o friozinho desta brisa? É, o verão está quase no fim. Queremos viajar antes que ele acabe. Ah, já ia esquecendo. Tem alguma coisa pra mim? Ora, 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 ora. Ora, o que é que nós temos aqui? Hum, bom, ou alguém lhe mandou centenas de sementes de feijão, ou... As maracas, encomendei semana passada. Muito obrigada. É pra nossa viagem. Quando chegarmos ao resort, todos vão saber que chegamos. Bravo! Bravo! Faça uma ótima viagem, Srta. Ameixinha. Oi, Sr. Carteiro Abelhão. Bom, o que será que estou esquecendo? Não seria... Isto? Entrega da Fazenda Massa Euforia do Papai Alegria. Perfeito! Obrigada. Agora posso terminar meu doce alegria de maçã euforia. Quero um pouco... Uh, é muito gostoso. Não posso, porque eu estou fazendo a nova dieta do botão de ouro. Boas férias. Estou tão animada. E como se já estivesse lá. Ainda não estamos lá. Estaremos amanhã. É só no que eu consigo pensar. Eu só vou querer dançar e dançar. Mal posso esperar para me instalar naquele palácio cor-de-pêssego. O que acharam? Eu adorei. E eu vou surfar muito naquelas ondas azuis perfeitas. E eu pretendo tomar muito sol embaixo daquelas fileiras perfeitas de coqueiros. E eu só vou querer cantar. Além de brisa bela, além dessa janela, um lindo paraíso eu vou achar. Melhor do que sonhar, dançar perto do mar. Quais ondas balançando eu quero estar. Vamos sim, vamos dançar. O sol não vai se pôr. O sol não vai se pôr. Pule, dança e balance. Vá para o lado, também pode parar. Pule, pule, essa praia é lugar de brincar. O sol não vai se pôr. Para as garotas da praia. Prancha de surf, confere. Pés de pato, confere. Snorquio, confere. Protetor solar, confere. Roupas de banho, confere. Toalhas de praia, confere. Mais toalhas de praia para quando as primeiras estiverem molhadas, confere. Oh, oh. Uau, Laranjinha, você é tão organizada. Hã? Ah, ah, é. É só a lista de itens de férias que eu fiz. Puxa, olha isso. Nem comecei a arrumar as malas e sinto que esqueci um monte de coisa. Bom, como eu sempre digo, organização nunca é demais. Afinal, e se depois de chegarmos ao Resort Bahia Bela Brisa tivermos esquecido algo muito importante? Bem pensado. Ah, será que por acaso você tem uma cópia da sua lista para me emprestar? Por acaso, o primeiro item da minha lista de coisas era fazer cópias da lista para todo mundo. Que amor, minha gentileza. Aqui está. A lista oficial de todas as coisas que temos que levar. Fiz até uma lista de todas as listas que fiz. Organização. Esse é o segredo para uma viagem feliz. Bom, melhor nos adiantarmos. Amanhã será um longo dia. Legal. Todas prontas para ir? Todo mundo conferiu duas vezes suas listas. Sim. Agora só precisamos esperar pelo ônibus borboleta. De acordo com a programação, ele deveria estar aqui. Pontualidade. Esse é o segredo para uma viagem feliz. Acho que vou treinar para os meus cochilos na praia. Acho que vou praticar minha nova manobra de surf. Ela se chama... Soneca. Tem alguma coisa chegando. Não, acho que é só a brisa. Brisa. E agora é ele? Ah, acho que não. Ei, vejam! O que foi? Tem alguém vindo. Ah, vocês estão aí. Me desculpem, meninas. Esta carta atrasou devido ao mau tempo. Mas está entregue. Ah, é do Hotel Bahia Bela Brisa. Ficamos felizes em receber sua visita. No próximo ano? No próximo ano. Lamentamos informar que o resort se encontra fechado devido ao clima e ao excesso de brisa. Isso deve ser uma piada. Olha, tem mais. Isso não é uma piada. Lamentamos. Eu queria tanto ir para a Bahia Bela Brisa. Eu podia praticamente sentir a areia rosada entre os meus dedos. Talvez a gente possa ir para as montanhas, então. Só que lá deve ventar mais ainda. Deve haver outros resorts. Isso? Eu vou começar a pesquisar. Oh, boa ideia. Aposto que vamos achar alguma coisa igualzinha à Bahia Bela Brisa. Acho que isso não vai dar certo. O verão está quase acabando. Não dá tempo de planejarmos uma nova viagem. Verdade. Ah, não dá. Pois é. Lá se foram todos os meus castelos de areia rosada. E lá se foi o meu surf nas ondas perfeitas. E lá se foi o meu banho de sol sob as fileiras perfeitas de coqueiros. Mas, por que não? Por que não? Porque a ilha inteira está fechada. Quem disse que temos que ir para a ilha? O que vamos fazer? Trazer a ilha para cá? Isso aí. Tá legal. Se não podemos ir para a ilha, por que não trazemos a ilha para cá? Vocês entenderam o que ela quis dizer? Mais ou menos. Mais para menos. Aqui, eu vou mostrar. Vou construir uma cópia perfeita do resort Bahia Bela Brisa. Com uma praia, coqueiros e castelos de areia. Mas onde? Bem aqui, na margem do lago Tutti Frutti. Vai parecer que realmente estamos lá. Só que será um lugar nosso, onde todo mundo da cidade Tutti Frutti poderá passear. Um dia, poderemos até receber hóspedes. Como um resort de verdade. Sei não, Laranjinha. Não acha que isso é meio ambicioso? Ah, é. Mas talvez seja só um pouquinho de nada complicado. Você não acha? Ou até impossível? Claro. É ambicioso, complicado, impossível e praticamente impraticável. É por isso que eu vou fazer isso acontecer. Só vou precisar do bom e velho trabalho pesado. Onde o sol brilha muito. Vocês acham mesmo que ela vai conseguir isso? Isso vai dar muito trabalho. Acho que ela tem um passo maior do que a perna. Eu não quero mesmo que ela fique desapontada. Talvez ela realmente consiga fazer isso. Se nós ajudarmos. O que acham, meninas? Podemos fazer a conta dessa? Vamos lá, pessoal. Podemos ajudar? Bom, vamos ver. Ah, é claro. Podem sim. Limão, ajude o Sr. Floriano com os coqueiros. Amora, precisamos de cadeiras ali. Amestim e moranguinho, precisamos de um menu tropical. Framboesa, ajude o tutti-frutti-bio com a areia. Cerejinha, pode começar a limpar. Vamos à obra! Vamos à obra! Bom, já foi. Faltam dois mil para acabar. Isso está mais avermelhado do que rosado. A Bahia Bela Brisa é famosa por sua areia de tom rosado. Viu? E se tentarmos acrescentar suco de toranja cor-de-rosa? Talvez fique mais rosado. Bem pensado, moranguinho. Você e limão podem... Não, 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 Cerejinha. As cadeiras devem ficar aqui. Pronto, nada mal. Eu acho, se é que me permitem. Nada mal. Mas não está perfeito. Ele tem que ficar exatamente como o do hotel da Bahia Bela Brisa. Ele é famoso por sua réplica exata na areia da praia. Olha, aqui está. Mas como eu posso? Ou melhor, como eu vou? Não é nada demais. Só precisa derrubar esse e começar de novo. Está perfeito. Nesse tamanho, podemos transplantar todos os nossos mini coqueiros. Onde estão nossos mini coqueiros, afinal? Já estão chegando. Só não sei se ficarão realmente mini. Meu mini adubo está tendo problemas para minimizar aqueles garotões. Que tipo de problema? Digamos que eles estão menores do que grandes. Porém, maiores do que mini. O que pode ser muito bom. Dependendo... Dependendo do quê? De quanta sombra quer. Vamos, vamos. Traga um para cá. O menor que tiverem, por favor. Talvez tenha um pouco de sombra demais. Concordo. Mas um dia ou dois eu conseguirei deixá-los no tamanho mínimo desejado. Muito bem. Podem levar de volta para o viveiro. Agora vamos ver o que vou fazer. Laranjinha, quer dar uma olhada aqui? Claro, frango Eza. Mas cadê? Oh, ele... Eu podia, mas... Melhor tentarmos com limonada. Bom, está muito bonito. Ai, mas está começando a cheirar muito mal. Não, 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 não é assim. Isso tem que ficar exatamente como a areia da Bahia Bela Brisa. Ou não poderemos chamar isso de Resort Bahia Bela Brisa. Certo, equipe. Vamos testar a máquina do vento. Não, não. Eu não sinto quase nada. Eu quero sentir muita brisa mesmo. Tem, tem de novo. E coloque um pouco mais de força. Lindo. Perfeito. Oh. Ah, não. 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 Confere. Linha. Confere. Contas, carretéis, botões e laços. Confere, confere, confere e... Confere. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada, Laranjinha. Isso é tudo que eu preciso. Perfeito, então. E obrigada por comprar no armazém da Laranjinha. Onde tem um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar. Bom dia, Laranjinha. Bom dia, Tutti Frutti Bill. Em que posso ajudá-lo hoje? Eu preciso de três parafusos, seis pregos, doze baldes, um saco de retalhos, uma caixa de meias e meia dúzia de blocos de madeira. Certo. Ah, que tipo de madeira? Bem, na verdade, eu não pensei muito nisso, não, sabe? Eu tenho Pinho, Bétula, Carvalho, Mogno, Eucalipto, Peroba, Omo, Freixo, Faia, Tilha, Ébano, Cedro, Álomo, Bordo, Esprússice, Cicomor, Teca, Cerejeira, Nogueira, Jacarandá, Jatobá e... Salgueiro! Essa semana estamos com uma liquidação de Salgueiro! Vou levar... Salgueiro! Ótima escolha! E precisa de mais alguma coisa? Tem sementes de girassol? Oh, acabaram. Mas vou receber um novo carregamento hoje. Laranjinha, trouxe sementes de girassol! Viu? Se não temos, conseguiremos. No armazém da Laranjinha! Um lugar onde tem um lugar para cada coisa e uma coisa para... a... cada... lugar? Bom dia, Laranjinha! Será que há espaço em sua loja para deliciosos e nutritivos mini-vegetais e mini-frutas? Vindo diretamente de minha própria mini-horta? Puxa! Puxa! Ah! Sim! É claro! Com certeza! Pode trazer! Olha, é muita coisa mesmo! Será que posso ajudar a abrir espaço para isso? Ah, não, 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 obrigada! Eu posso fazer isso sozinha! Bem, tá bom! Se precisar de ajuda para organizar... Até parece, moranguinho! Organização é minha especialidade! Muito bem! Olha, Pudim! Bora, Pudim! Isso não é brinquedo! Puxa, será que a loja com uma coisa para cada lugar tem coisas demais e espaço de menos? Parece que a Loranjinha precisa de ajuda Toda vez que eu ofereço, ela diz que está tudo sob controle Querem ver como anda esse sob controle? O que é isso? O que eu devo fazer? Devo dizer alguma coisa? Vocês sabem como ela tem orgulho de ser organizada Eu sei, mas acho que é preciso Laranjinha Sim, moranguinho Seus, ahm, pêssegos e cenouras? Pêssegos depois das peras, em frente às pinhas Cenouras antes das cerejas Sim, eles... Se você vira as toranjas, já passou do lugar O que quero dizer é que o problema é... Problema? Tem algum problema? Ah, não, é só... um pequeno Ótimo Pequeno como? Bem, os pêssegos e as cenouras... Podem estragar no sol Ah, o sol! Pode deixar Cheguei, está sob controle, sem problema Ótimo, mas que ótimo Mais um deslize desses e todos vão pensar que eu não sei gerenciar minha loja Ah... Laranjinha, tem certeza que não tem nada que eu possa fazer pra ajudá-la? Obrigada, moranguinho, mas estou com todas as coisas sob controle Ah... Isso é tão refrescante! Certo Bem, nós vamos tomar café na cafeteria Tem que ir! Eu vou deixar os waffles prontos pra você, caso arranje um tempinho Tá, quem é o próximo? Não, está tranquilo aqui também Nenhum cliente o dia inteiro E você? Ninguém, desde que vocês saíram A cidade inteira está na loja da Laranjinha Tive tempo de sobra Reorganizei todas as prateleiras Botei os temperos em ordem alfabética E agora estou fazendo uns esboços pra redecorar meu quarto A Laranjinha deve estar super ocupada Pena que ela não quer que a gente ajude Pois é Acho que ela fica com receio em aceitar ajuda Ela pensa que é como admitir que falhou Ela foi aí tomar café? Não Acabei me desfazendo da pilha de waffles que eu tinha guardado pra ela Pelo menos não foram pro lixo Pobre Laranjinha deve estar faminta Está quase na hora do almoço Vou levar um sanduíche pra ela É o mínimo a fazer Tchau, limão Tchau, até mais Ora, bolas, carambolas Rabanentes e nabos suecos Quem pediu rabanentes e nabos suecos? Tomates, batatas, nabos e ervilhas Quem pediu tomates, batatas, nabos e... Eu, eu, eu aqui, eu, eu Este aqui primeiro Com licença Ah, perdão Com licença Licencinha Nossa, o negócio está de vento e popa Trouxe um sanduíche Obrigada, mas não posso parar pra almoçar agora Mamão e pêssego Quem pediu mamão e pêssego? Eu, eu, agora é minha vez Estou ocupada Puxa, conseguiu criar um ótimo sistema Com licença, isso é só para os produtos Vamos 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 Cuidado Quero mais Tchau, tchau! Não percam o ritmo! Energia! Vocês têm que sentir a música! Que isso? Estou sentindo! Posso sentir que estou sentindo! Se você quiser que o seu filho tenha uma experiência realmente criativa, nada melhor do que um belo livro de colorir. É um talento extraordinário! Devia matriculá-lo numa aula de pintura avançada. Que bagunça! Você gostaria que eu... Ah, não! Sem problema! Eu resolvo! Rápido! Ah, meus abanetes! Pega, mora! Obrigada! Ótimo! Mais caixote! Por que estamos cochichando? Por que essa larancinha descobrir que estamos ajudando vai se chatear? Ah, mas que bobagem! Ajudar uns aos outros é o dever dos amigos. E eu estou com muito tempo livre hoje. Olha só que lindos os vegetais ficaram nesses caixotes. Ah, ela colocou na cabeça que a bagunça veio da loja dela. E se ela não limpar sozinha, vamos achar que ela não sabe gerenciar a loja. Não é culpa dela. Não tem espaço suficiente para tudo isso na loja. Sim, ela precisaria de outra loja. Estou sentindo alguma coisa. Ah, é manga? Não. Uma ideia. Ela gostou? Não. Oh! Ela também não gostou das nossas flores. Ela não gostou nadinha. Ela prefere colher aquelas flores silvestres comuns. Tivemos nossa chance. E falhamos. Melhor garantir que eu acho o meu caminho de volta. Se não pudermos fazer nada para impressioná-la, ela nunca voltará aqui. Ih! Lembram daquela matéria na muito brilho e glamour que dizia que a coisa que ela mais gostava era a torta de fruta estrondo? Vamos fazer uma que exploda na boca. Boa ideia. Isso vai deixar uma ótima impressão. Vamos. Vamos para a cafeteria começar a preparar. Ah! Ela não gostou nem das que ela colheu. Ela destruiu tudo. Não é bom o suficiente para ela. Vem, Laranjinha. Ah, ela não gosta de nada do que a gente aprende. Isso era exatamente o que eu queria. Por que caminho eu vim? Olá! Socorro! Tem alguém aí? Olá! Olá! Obrigada, rocambole, por me resgatar. Ah, eu tô bem. Eu só perdi a voz gritando por ajuda. Um chá com torta de fruta estrondo? Ah, não! Não podem saber que eu perdi a minha voz. Elas vão ficar decepcionadas se eu não cantar na grande inauguração. Ela não gostou nadinha da gente. Ela nem sequer veio tomar chá com torta estrondo com a gente. Mais chá. Alguém quer? Se eu tomar mais um pouco de chá, eu que vou explodir. Talvez ela não tenha recebido nosso convite. Talvez ainda esteja se maquiando. Melhor encararmos os fatos. Ela sabia que não seria tão boa quanto as que ela come, então nem se deu ao trabalho. Bem. Podemos? Melhor não desperdiçarmos uma torta de fruta estrondo tão linda. Três, dois, um... Eu disse que pusemos muita fruta estrondo. Nós falhamos de novo. Meninas, a cerejinha que vocês ficam descrevendo não se parece com a menina que eu conheci. Só queríamos que ela fosse nossa amiga. Que gostasse de nós. Mas acho que não somos especiais o bastante. Eu... Acho que tenho mais algumas toalhas lá no mercado. Eu volto já já. Não perturbe. Estou no meu sono da beleza. Sono da beleza? Cerejinha, sou eu, a Moranguinho. Podemos conversar? Então, eu chamei vocês aqui hoje porque a cerejinha precisa de ajuda. Precisa? Da nossa ajuda. O que aconteceu? Ela está bem? Ontem, ela perdeu a voz. Ah, isso é terrível. Ela já recuperou parte dela, mas não consegue cantar as notas altas, então eu cantarei as notas altas. E ela quer que vocês todas toquem e façam os vocais de apoio. Sério? Nós vamos nos apresentar com a cerejinha? Aham. E tem mais uma coisa que ela quer, muito importante. Ela mesma pediria, mas precisa descansar a voz. Qualquer coisa. Tudo o que ela quiser. Qualquer coisa para ela. O que é? Bem, o que ela realmente quer é ser amiga de vocês. Mas ela quer que vocês a tratem como amiga e não como super estrela. Oh! Nossa! Não temos agido com ela como amigas. Temos agido como fãs. Quem pode me ajudar a pintar o palco? Eu quero! Muito demais! Vai ficar lindo! Bem-vindos à grande inauguração do mercado. Isso jamais teria acontecido sem a ajuda de todos vocês. E agora, se apresentando para a alegria de todos aqui... Cerejinha e suas amigas! Aplausos! Estrela cadente para te iluminar Há um desejo pelo céu a voar E pelo mundo eu quero procurar Abrindo as asas para enfim poder voar Hoje eu sou livre e quero sonhar Amigos, vem e eu posso sorrir Amigos querem estar com você Que sempre sabem o que dizer Um amigo sabe quem encontrou Já achou Um amigo que você já buscou Que você já sonhou Abrindo as asas para enfim poder voar Abrindo as asas para enfim poder voar Hoje eu sou livre e quero sonhar Amigos, vem e eu posso sorrir Amigos querem estar com você E sempre sabem o que dizer Um amigo sabe quem encontrou Já achou O amigo que você já buscou Que você já sonhou Que não te abandonou E sempre procurou Yeah! O que você já achou Tchau